Além do que ele te deixou, o mundo é natural, a carne é moral, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua pedida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador no Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, só que você é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende mais um dia, saber que as brigas mais lindas são o Papa do tesouro. Não despreze a sua cruz, só que você é um braço de equilíbrio pra você. E se não podes cantar com os que cantam a Jesus. Não te detenhas, não sores meu amigo. Cristo transforma As trevas Enfim a luz Ele será Sua vida Entrando Se fingar Ele será Senhor, Senhor Seu coração Se entregar Contemplar agora Contemplar agora As bênçãos De Cristo Quando um sorriso Suas animais Ele vai Consolar Para sempre Tirará Por seus caminhos E o amor Ao céu Te levará Vamos provar para o Senhor Ele será Jamais Sua vida Em prato Se infindar Sua vida Em prato Se infindar Ele será Sim, Senhor Sim, Senhor Sinto o Senhor Teu coração Integrar Teu coração Integrar Mais uma vez Teu coração Teu coração Integrar Integrar Teu coração Integrar Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abra, Deus Mas Tua mão, tudo que responder Tua presença, ó Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até que o nome ressuscitou Eu amarei, eu amarei Meu Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Meu Deus, meu Deus Deus, muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abra, Deus Mas Tua mão, tudo que esconder Em Tua presença, ó Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até que o nome ressuscitou E na minha alma se abra, Deus Pois ainda o louvarei Meu louvarei Que até que o nome ressuscitou Que até que o nome ressuscitou Que até que o nome ressuscitou Pois ainda o louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei